Bem, Eliane, há quanto tempo você é animadora infantil? Bom, eu comecei em 91 apresentando o meu primeiro programa chamado Festolândia, depois a Sessão Desenho e agora o Bom Dia e Companhia, que já tem um ano. Eu tô no SBT há três anos já. E quantos discos gravados? Bem, eu já gravei dois discos. Esse, o segundo, Pop Pop, o primeiro foi a música Os Dedinhos, né, que me deu o disco de ouro, e o segundo com a música Pop Pop também, graças a Deus alcançamos o disco de ouro. É uma pergunta que acho que toda criançada gostaria de fazer pra você. Como é que você chegou a ser um apresentador infantil? Houve algum contato? Você já fazia algum trabalho antes? Olha, já, meu primeiro trabalho na televisão foi no conjunto A Patotinha, que era um conjunto infantil, né? E daí depois A Patotinha passei pro Banana Split, que era um conjunto de lambada. E no programa do Silvio Santos, Qual é a Música, nós fomos cantar lá a Banana Split. E ele me viu, me convidou pra apresentar meu primeiro programa, que foi o Festolândia. Isso foi em 91. Então, aí, de lá pra cá, graças a Deus, continuei no SBT e tá tudo maravilha. Bem, Eliane, a crítica sempre apoia você na maneira que você conduz o seu programa infantil. O que você gostaria de fazer? Pra criança do Brasil, você vai lutar pra isso. O que você gostaria de fazer? Olha, tanta coisa, né, gente? Se a gente pudesse fazer tudo, mas... Eu acho que eu sou tão pequena diante de tantos problemas, mas eu acho que a gente tem que pensar o seguinte. Se cada um fizer uma coisinha que seja, né? Uma ajuda, uma caridade. Nos dias de frio, você distribuir uma roupa que você não usa mais. Enfim, ajudar de uma certa forma. Não precisa ser com muito dinheiro, não. Às vezes, uma roupa que você tem dentro da sua casa, você não usa. Você pode doar pra uma criança, pra uma família necessitada. Em São Paulo, eu ajudo duas casas, né? Duas casas carentes. E eu acho que... É pouco que eu faço. Mas eu acho que é importante a gente sempre pensar em fazer alguma coisa. Não importa o quanto, viu? Porque se cada um de nós fizermos alguma coisa, a gente pode mudar esse país com toda certeza. Aí a gente vai puxar mais um assunto aqui interessante. Você participou do programa do Silvio Santo do Topa Tudo por Dinheiro. E você ficou muito emocionada. Aquilo foi... Como é que foi aquilo? Conta pra nós. Foi horrível, né? Eu fiquei desesperada. Porque imagine só você ver uma pessoa num acidente. Você vê uma pessoa passando mal, gritando. E você não pode chegar perto porque a pessoa tá pegando fogo, né? E eu fiquei desesperada. E as pessoas que estavam ao meu redor também não queriam ajudar. Então, acho que é uma situação muito difícil. Acho que todo mundo ficaria assim, né? Mas, realmente, foi uma brincadeira. Graças a Deus. E correu tudo bem. Eu dei muita risada. Depois até falei com o Silvio. Você me pegou, hein, Silvio? Mas, dessa vez... Olha, não me pegam mais, viu? Não, né? Não, só foi dessa vez. Realmente, você não sabia de nada, nada, nada? De jeito nenhum. É tão interessante que eles bolam uma coisa assim tão bem feita. Que até a gente que trabalha dentro do SBT conhecemos as pessoas. A gente não consegue perceber. Porque, inclusive, as pessoas estavam contracenando comigo ali. Eram pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. Eles colocaram atores ali, inéditos, ali no SBT, pra poder fazer aquela loucura toda. Mas, foi uma brincadeira que acho que vocês gostaram. E o Silvio também adorou. E, no fim, eu também curti muito no final. Bom, Eliana, agora o microfone da TV Alfenas vai ficar pra você mandar um recado para a criança mineira. Olha, o meu recado é que eu tô muito, mas muito contente de estar aqui juntinho de vocês. Espero que vocês tenham curtido aqui a minha presença em Alfenas. E eu deixo um beijo todo especial pra todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cadê? Tchau. Vamos lá. Tchau.